Eu acho de extrema importância, porque hoje em dia está muito difícil um jovem consciente sobre a exerção de cidadania, né? É difícil você ver um jovem que tenha interesse político diante da situação que o Brasil está vivendo hoje. Então, trazer isso para dentro do ambiente escolar, né? Ou um evento externo da escola é muito importante, porque a nossa escola trabalha com estudantes desde o ensino fundamental a médio, onde tem educação de crianças e adultos. Muitas das vezes, até mesmo para quem está no quarto ano, é difícil você ver um colega seu que tenha consciência política. Então, um dia como esse, com certeza, pode ser que abra a porta para novos dias, assim, né? De atividades diferenciadas. Desperta essa consciência política. Exatamente, desperta.